Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, diante ao trono divino, te pedimos, ó Deus, pelos teus anjos, enviados na terra. A luz de Cristo esteja com todos. Amor de Cristo, Senhor Deus. Que esta luz seja a luz de cada um presente para esta festa de Deus. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça e o amor do Pai, do Espírito Santo, estejam presentes em casa. Bendito seja Deus, Senhor Deus. Amém. 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 Pedimos Perdão Peça Olha eu vou estar dentro do seu coração Hoje é o dia do que for Presejamos um dia muito sagrado Pedimos Para que O nosso íntegro Seja nesse momento Purificado Lava-me Senhor Das minhas malhas Lava-me Senhor Das intenções negativas Tire de mim o medo de viver Tire de mim o fracasso Tire da minha vida Coisas Que me façam Do passado Do presente Tire dentro do meu coração Essa mágoa A mágoa que fede os sentimentos da minha vida E todos Senhor Tem de piedade de nós Senhor Tem de piedade de nós Cristo Tem de piedade de nós Cristo Tem de piedade de nós Senhor Deus Pai Tem de piedade de nós Senhor Senhor Deus Pai Tem de piedade de nós Coloquei os nossos irmãos Em coração E com fidelidade E com amor a Deus Que te movimenta Todo o céu Sinta-se perdoado Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Em nome do Pai Do Filho Dos Filhos Que se conheçam Amém 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 Amém